A herdade dos Gurus é uma propriedade de 730 hectares no coração do Alentejo. A apenas de 7 km de distância de Beja, é o espaço perfeito para relaxar junto da natureza. Na adega emprega a mais recente tecnologia, sem nunca esquecer os métodos mais tradicionais de elaboração de vinho. Aqui é produzido um dos vinhos mais premiados de Portugal. Para além dos vinhos e do alojamento, é herdado dos Gurus, dedica-se ainda à criação de cavalos, produção de azeite e agricultura biológica.